Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos, bom dia pessoal de Libra né, agora previsões do signo de Libra, é claro, 25 de agosto, sábado. Por que que esse vídeo veio parar aqui no canal Tudo Sobre Umbanda? Porque eu estou trazendo aqui para vocês hoje, lembrando que é só hoje, porque esses vídeos, eles são diários, as previsões são diárias e são direcionadas ao canal Magia e Previsões, se você deseja ver esses vídeos todos os dias, as dicas né, que o Tarot vem trazendo para o signo, para todos os signos, agora o signo de Libra, mas se você deseja ver o seu signo todos os dias, basta você se inscrever lá no canal Magia e Previsões, o link está aqui na descrição do vídeo, ok? E lembrando, sabe os jogos de Tarot ao vivo, isso, serão direcionados ao outro canal Magia e Previsões, então se você deseja, e às vezes já estava esperando né, que a gente trazesse mais jogos de Tarot ao vivo aqui no canal Tudo Sobre Umbanda, se inscreve lá no canal Magia e Previsões, ok? Pessoal de Libra, então vamos lá hoje, como que vai ser esse sábado para você, esse final de semana? Será que o sábado vai ser bom? Quais são as dicas que as cartas vêm trazendo para vocês de Libra, os Librianos? Será que tem alguma dica, alguma orientação? Vamos dar uma olhada aqui, pessoal de Libra Pessoal de Libra, contexto geral, novidades durante o dia, certo? Só tome cuidado com notícias desesperadoras, que às vezes podem ter desanimado durante o dia, tá ok? Contexto geral, ou seja, novidades, tá certo? Novidades durante o dia, coisas que você não esperava, pode ser que venham a acontecer, isso mesmo. Agora vamos focar aqui na questão do amor, vamos falar como vai ser a questão do amor hoje, no sábado. Você que é casado, presta bastante atenção numa coisa, hoje o dia é de descanso para você, tá ok? Você que é casado, pega sua parceira, vá jantar, vá almoçar, sai a você e ela, descanso entre você e sua parceira, só vocês dois, não precisa chamar amigos, não precisa chamar ninguém, dica das cartas para você, não tem necessidade de hoje, hoje é o dia para você ficar agarradinho com ela ali, ou seu parceiro ou sua parceira. Não precisa chamar isso, chamar aquilo, sair com os amigos, hoje é você e o seu parceiro, tá ok? Então espero que vocês tenham entendido. Agora é só, tome cuidado, você que é casado, né? Se você quiser fazer o contrário, você até pode, mas pode ser que venha, né? Algumas turbulências aí, algumas brigas e discussões devido, né? Essa coisa, ao contrário, não vamos sair com os amigos, ah, pode ser que venha brigas aí, tá ok? Então um dia para vocês é propício, só você e a sua parceira. Descansa entre o casal, tá ok? Agora você que é solteiro, novidades, isso mesmo, novidades para vocês. Só que, ó, essas novidades, elas vão vir, mas vão vir tudo de uma vez. Isso, o que acontece? Tudo de uma vez, como assim? Uma pessoa pode te querer, ou seja, um homem ou uma mulher pode ir lá te desejar, vou dar em cima daquela mulher. Mas você pode estar querendo outro ou outra, e isso vice-versa. E vai acontecer muita coisa hoje, durante o seu dia, tá ok? Agora que vem um porém. Você tem que pegar o momento daquele dia, refletir, porque novidades estão por vir hoje. Só que as escolhas você tem que tomar cuidado, tá ok? Porque pode vir a prejudicar, tá ok? Então presta atenção. Questão do trabalho, nenhuma novidade. Você que está desempregado, infelizmente, pode ser que venha novidade, mas só no finalzinho da noite, um serviço temporário, tá ok? Se caso for do seu ramo, aproveite. Se caso não for, eu peço também que aproveite, porque emprego hoje em dia está difícil. Agora, na questão da saúde. Da saúde, não tem muito o que se preocupar. Agora, se você tem mais de 30 anos, tome cuidado com os excessos, tá ok? Somente isso. Caso contrário, não. Pode ficar despreocupado. Outra coisa aqui, questão do espiritual. Isso mesmo, questão do espiritual. Hoje é um dia para você separar o momento do dia, né? Para estar pedindo proteção, estar fortificando um pouco mais esse lado espiritual, tá ok? Por quê? Porque vai te ajudar durante o dia, tá certo? Então espero que tenham ajudado aí vocês, pessoal de Libra. Agora vamos ver aqui, orixá, cor, número e uma erva para banho que pode vir ajudar, orientar vocês aí durante o dia, tá ok? Vamos ver. Orixá, ubaluaê. Isso mesmo. Sabe qual a erva que eu vou indicar para vocês? A palha de milho. Isso mesmo, fácil de encontrar, muito fácil. Pode ser seco ou pode ser verde? Verde. Qual que é uma das duas? Que hora o banho? Antes das 6 horas. Como eu faço o banho? Dá uma mornada no fogo, na água, claro. Jogue do pescoço para baixo. Para que serve esse banho? Para cura, para descarrego, para deixar o seu corpo mais leve, tá ok? Qual que é o seu número da sorte hoje, Libra? O número é o 47, tá ok? E a cor? A cor também é a palha ou o amarelo, né? Se preferirem aí. Então, pessoal de Libra, Librianos e Librianas, está aí as previsões para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá ok? Então, é claro, se inscrevam no canal também. E é isso. Até o próximo vídeo. E tenham todos um bom dia.